Seis horas e trinta e quatro minutos, o fim de semana marcou a morte do empresário e político João Tarantella. Semana passada, ele sofreu um grave acidente de moto e estava internado em estado grave no hospital, o governador João Alves Filho. João Tarantella teve morte encefálica no sábado pela manhã e a família atendeu o desejo dele de fazer a doação dos órgãos. A reportagem é da Selma Souza. Foi por volta das quatro horas da tarde que o corpo do empresário João Paz da Costa, conhecido como João Tarantella, saiu do ML com destino a funerária, onde passou pelo processo de preparação para ser velado. À noite, o corpo chegou na Câmara dos Dirigentes Logistas de Aracaju sob aplausos. Foi com música que a Associação dos Forrozeiros Segipanos prestou a última homenagem ao empresário. Essa morte de João Tarantella, trágica, nos deixou órfãos, assim, em termos de apoio. João, desde o início da Associação e até antes disso, ele sempre nos deu um apoio moral, um apoio decisivo. Era uma pessoa de muito boa vontade, uma pessoa que nos apoiava inteiramente, ficava indignado quando os políticos nos enganavam, que ainda enganam, né? E ficam fazendo coisas que atrapalham o pequeno. Então, tudo que vinha de contra, essa boa vontade que teria que existir para com o músico Sergipano, músico forrozeiro principalmente, ele ficava indignado. Então, ele procurava nos ajudar, dava dicas, levou a gente à Assembleia Legislativa, nos ajudou até a levar documentos direto ao presidente Bolsonaro, nos aproximou do general Augusto Heleno, em Brasília. Tarantella foi vítima de um acidente de trânsito na noite do último dia 11, enquanto trafegava no bairro Inácio Barbosa. No sábado, dia 15, a morte encefálica do empresário foi confirmada pelo Hospital de Urgência, governador João Alves Filho. A família decidiu realizar a doação dos órgãos. A doação de órgãos é um sentimento humano, que todo ser humano devia fazer isso. Mesmo independente de religião, do que você crê ou não crê, mas o sentimento de você doar, a partir que, tecnicamente, e sobre isso a gente tem a consciência que tudo que a medicina pôde fazer para salvar João foi feito. E aí, a partir de técnico que foi informado que realmente não tinha saída e os órgãos internos estavam podendo doar, aí a família prontamente só fizeram perguntar se podia sim e a gente prontamente aceitou. E acho que é um gesto humanitário de qualquer ser humano. Familiares, amigos e admiradores de Tarantela davam o último adeus e lamentavam a sua partida repentina. São poucas as pessoas que têm a predestinação que ele tinha. Ele é um predestinado para fazer aquilo que ele queria. Infelizmente, uma moto, um acidente de trânsito, atrapalhou uma vida que ele estava planejando e que estava planejado para 2022. Tarantela era natural de Itabaiana, empresário do setor de alimentos, e foi no meio político que ganhou projeção no Estado. Ele foi candidato a vereador, a prefeito de Aracaju, e em sua última campanha, a governador de Sergipe. Ele deixa esposa, uma filha, dois netos e um imenso vazio para quem fica. É muito triste você perder o irmão numa situação de acidente dessa natureza, porque quando se vem doente, é uma situação que os familiares vêm se preparando, quando é uma doença grave, que isso pode acontecer com toda a família. Mas acidente, nessa gravidade, é uma tristeza muito grande, que pega todo mundo de surpresa e a gente fica muito triste. Estava muito esperançoso do que podia esse sonho ser realizado agora nesses eventos da eleição que vinha próximo a esse ano. Olha, em nossa solidariedade a toda a família do João Tarantela, aos amigos, nós conhecíamos nele, né? A gente tinha contato com o João Tarantela sempre, né? Conhecíamos a ideologia dele, inclusive. Então a gente realmente sente muito por tudo isso. E agora vamos direto à sede da CDL, onde acontece o velório do empresário João Tarantela. De lá ao vivo, quem conversa com a gente é o David Sacramento. David, eu sei que tem muita gente já aí, né? Muita gente que já estava desde ontem, desde o domingo. Teve toda uma demora por conta do trâmite, da doação de órgãos. E nesse momento, qual é a previsão? O que acontece aí, né? Muita dor, muita tristeza, né? Sim, Jéssica, com certeza, sem dúvidas nenhuma. É muita dor, muita tristeza mesmo. Nós viemos aqui na Casa dos Logísticos para poder acompanhar justamente esse último adeus, o velório de João Paz da Costa, mais conhecido como João Tarantela, esse empresário político muito influente aqui em Aracaju, e que, infelizmente, acabou perdendo a vida. A morte dele foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital Governador João Alves Filho, o USE, Hospital de Urgências, aqui em Aracaju, no sábado, às 10h28 da manhã. Claro que teve todos os trâmites, né? De realmente fazer os exames, né? Para realmente ver e constatar essa morte aí, essa morte encefálica. E aí, aqui, nós podemos observar que, realmente, os familiares estão dando o último adeus ao empresário e político João Tarantela. O João, ele morreu aos 61 anos de idade. Como eu disse, a informação foi confirmada ainda no sábado pelo Hospital de Urgências de Sergipe, por volta das 10h28 da manhã, em decorrência de traumatismo crânio grave. Após seguir os protocolos, foi constatada essa morte encefálica, ocasionando aí a interrupção completa de todas as funções cerebrais. O paciente, ele estava internado, só lembrando para quem nos assiste aí, no USE, no Hospital de Urgências, desde o dia 11 de janeiro. Ele recebeu todos os devidos cuidados pela equipe médica, pelos profissionais médicos, na unidade. Os recursos disponíveis que tinha no hospital foram empregados, nesse caso, para realmente o paciente, ele sair com vida. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Infelizmente, o empresário, o João Tarantela, ele perdeu a vida. Ele foi vítima de um acidente na terça-feira, no dia 11 ainda desse mês de janeiro, quando ele estava em uma moto. A moto do empresário foi atingida por um veículo e, de acordo com policiais da CPTran, o motorista, inclusive, que estava envolvido na batida, infelizmente acabou fugindo, sem prestar nenhum socorro. E, só lembrando que o João Tarantela, ele realmente era uma pessoa muito importante para os aracajuanos, natural de Itabaiana, um empresário de setor de alimentos, foi candidato, inclusive, a vereador e a prefeito de Aracaju. E aí, deixa aí, esposa, deixa também uma filha, deixa também dois netos. E aí, o que se vê aqui, nesse momento, na Casa dos Logísticos, é que as pessoas que admiram a trajetória de João Tarantela, os amigos também, os familiares vieram aqui prestar o último adeus ao empresário nesta segunda-feira. Teve toda a questão dos trâmites em relação ao órgão, por isso que teve essa demora, inclusive, para a realização desse velório nesta segunda-feira. A previsão que nós temos aqui, Jéssica, é por volta das 10 horas da manhã em que haja, de fato, o enterro do João Tarantela, onde as pessoas realmente vão dar o último adeus. E aí, realmente, vamos tentar ouvir aqui, inclusive, a família dele. Muito bom dia. A senhora pode chegar aqui, por gentileza. Nós temos aqui uma familiar que está dando mais detalhes em relação ao enterro de João Tarantela. Qual é a previsão nesse momento? Eu sou amiga da família, na realidade. Eu não sou familiar, entendeu? Mas sou amiga muito próxima. E a previsão é que saia daqui, às 11 horas da manhã, vai sair um cortejo em carro de bombeiro. E para onde será encaminhado o corpo de João Tarantela? O corpo será encaminhado para a colina da Saudade. Como é o seu nome? Meu nome é Eliana Salles. Eliana, muito obrigada pelas informações, meus péssimos aí e também sentimentos a todos os familiares e amigos neste momento. Então, está confirmada aí a informação. Vai ser às 11 horas, na verdade, o enterro dele. Como ela acabou de confirmar aqui, a amiga da família, o corpo dele vai sair junto com o carro de bombeiros e vai para a colina. Então, nós vamos acompanhar aqui todos os detalhes. E fica realmente aqui essa imagem, que realmente é triste, é chocante. Sabe que uma pessoa era jovem, se assim, tem um ano, ainda tinha toda a vida pela frente. Uma pessoa realmente muito importante para Aracaju, que inclusive já tinha sido candidato a vereador, candidato a prefeito da capital. E fica aqui, o último adeus dos familiares e também dos amigos neste momento, que realmente é muito difícil, né, Jéssica? Eu volto com você aí no estúdio. Tchau, tchau. E aí